Olá, eu sou Roberto Pons, CEO da PELAB. É muito bom receber você aqui. Nossa missão é impulsionar empresas e seus profissionais ao sucesso através da educação. Estamos fazendo isso há mais de 20 anos para cerca de umas 2 mil empresas. Parece simples, mas não é. É um processo de amadurecimento gradual da organização e a alta direção precisa se dar conta de como a educação corporativa é estratégica para o seu resultado. Depois que cai a ficha, aí é um caminho sem volta. Estamos aqui para guiá-lo por esse caminho. Vamos lá, o raciocínio é simples, mas o processo é complexo. Você concorda que o que faz qualquer empresa decolar é o desempenho superior das pessoas que ali estão? São elas que criam e vendem produtos e serviços excepcionais, que descobrem e aproveitam novas oportunidades e que fazem do ambiente de trabalho uma experiência gratificante. Portanto, o fator mais crítico de sucesso de qualquer organização é justamente atrair, desenvolver e reter talentos excepcionais que são escassos no mercado. E mantê-los ali com o constante assédio que sofrem em todo momento é outro desafio, não é mesmo? Vamos comparar a empresa a um clube de futebol. Fica mais fácil de entender. Todos querem vencer o campeonato e para isso precisam montar o melhor time. Jogadores excepcionais, craques, custam uma fortuna. E até os clubes mais ricos, que conseguem montar uma verdadeira seleção, não tem garantia de vencer o campeonato. O que faz um time campeão é o trabalho em equipe com bons jogadores. Todos sabemos disso. Por isso, o técnico, que é o líder maestro, também é muito valorizado. O seu trabalho é desenvolver o grupo para que formem uma equipe de alto desempenho. E como eles fazem isso? Estratégia e muito treino. O treino é para um time de futebol, porque a educação corporativa é para uma empresa. E o jogo é o trabalho em si, a produção dessa empresa, seu resultado. Todos os dias tem jogo na empresa. E quando é o treino? Muita empresa só quer jogar. Contrata jogadores e esperam ganhar o campeonato. Sem treino, o que acontece não rendem seu verdadeiro potencial. E pior, seus melhores jogadores acabam indo para outro clube, onde acham uma estrutura melhor, com uma chance de vitória maior. Craques querem vencer. Se o clube não oferece condições, eles não ficam. E assim também é nas organizações, pode ter certeza. Só mais uma comparação. As equipes são treinadas dentro do clube, não fora. O treino estratégico acontece dentro de sua estrutura. Assim também fazem as empresas de sucesso. A educação estratégica é corporativa. Acontece dentro. Vamos apoiá-las nesse caminho e construir com vocês uma verdadeira universidade corporativa estratégica. Entre em contato que eu te mostro como. Até breve.